Só dizer retranca a balada. Retranca a agenda na balada. Olha só como esse adolescente acordou durante o carnaval. Foi assim durante todo o dia, até na hora de arrumar a casa. Lavando louça. Todo o carnaval é assim. Tem sempre um hit que não sai da cabeça do fulião. Assim como no vídeo que mostramos no início da reportagem que está bombando na internet, a música Paredão Metralhadora grudou mesmo. E para conseguir esse efeito, as músicas chicletes têm que ter um ingrediente especial. E onde mais o povo canta o novo sucesso da Bahia? Cantar, muita gente já sabe. E dançar? Fechou. Obrigada. Obrigada.